E aí galera, beleza? Atendendo ao pedido do amigo Gabriel, hoje vamos falar sobre o Opala. Confira o que os donos têm a dizer. Carro ótimo. Chevrolet Opala Comodoro 4.1 1991 Dono há um ano, 250 mil quilômetros. Carro anterior. Toyota Corolla Pros. Carro completo. Só alegrias. Contras. Donos anteriores mal cuidavam do carro. Consumo de 6 quilômetros por litro. Defeitos apresentados. Caixa de direção e retrovisores elétricos deram defeito. Opinião geral. Ótimo carro. Em bom estado não dá defeitos. Motor com longa vida, dura muito mesmo. Mais um dono fala por aqui. Não é à toa que é carrão até hoje. Chevrolet Opala Comodoro 4.1 2P1980. Jonas, Porto Alegre RS. Dono há um ano, espantosos 600 mil quilômetros. Pros. Motor forte e robusto, o que se traduz em alta confiabilidade. Estilo. Valorização. Segurança. Se você está acostumado a dirigir carros antigos FR, é claro, senão pode se matar na primeira curva e alta. Contras. Buxas precisam de atenção. Por se tratar de um carro muito pesado, igualmente para as longarinas, tem que tomar um pouco de cuidado nos buracos e quebra-molas, mas não é carrinho da Barbie não. Umas duas vezes comi moscas e passei a mais de 80 em quebra-molas, fazendo o carro saltar. Nenhum arranhão, nenhum óleozinho vazando da suspensão sequer. Consumo é condizente com o tamanho e performance do carro, quer economia. Compre um carrinho de plástico. Defeitos apresentados. Quando comprei o carro, ele ficava parado e quando rodava era em giro baixo e com gasolina comum, resultado, setor de direção enferrujado, carbureadores muito sujos e desregulados, platinado detonado, mesmo assim veio andando e sem reclamar. Cheguei em casa e substitui o platinado por uma ignição eletrônica índico muito, troquei todo o conjunto da suspensão dianteira com setor de direção e afins R$ 1.200 e limpei carbureadores uso proporção 50, 50 de gasolina pode um e comum. Uma vez quebrou a caixa em uma cidade vizinha, veio com caixa quebrada e tudo, nenhum outro problema posterior a esse. Opinião geral. O motor 4.1 dispensa apresentações, deixa muito carro moderno com motor grande comendo poeira. Não é à toa que é carrão até hoje. E para finalizar o vídeo, é um carrão. Chevrolet Opala Comodoro 2.5 1983 Dono há dois anos. Pros. Carro confortável, seguro e espaçoso. Contras. Consumo de 7 km por litro. Defeitos apresentados. Carro grande. Opinião geral. A pessoa que teve Opala nunca se decepcionou, porque eu já estou no terceiro Opala. Espero que estas opiniões possam te ajudar. Se você tem alguma dúvida, ou quer saber a opinião deste canal sobre algum carro que você queira comprar, deixe nos comentários. E se gostou, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos.